Fala galera, mais um dia aqui do canal e hoje eu tô aqui pra jogar Drone Livre E eu vou jogar no torneio que tá tendo esses últimos dias aqui E eu vou melhorar o torneio, eu tô muito melhorando Vou melhorar o meu Nossa, melhorou o goleiro sem querer E eu melhorei a habilidade do goleiro aqui em mim E o meu irmão disse que era aqui que apertava e vamos começar Começou a gente, peguei Virgo Ai, defendeu Eita Messi, podia melhorar hein Cabeçada Hum, não deu certo Puxou pra trás Vai pra frente Aperta o C Olha o Elison, olha o impedimento Não foi impedimento, é de boas Primeiro gol De quem? De quem? O Elison, o Elison Todos comemoram junto Vai precisar que eu saia impedido gente Não foi Não posso perder, eu tenho três idas aqui no giro Não Pega, pega, pega O Elison O Elison, como sempre, fazendo a estrela brilhar Ai Quase Um Dois Três Quatro Ah, não Cobrança Muito Escorpião Parabéns Cara que eu não conheço Onde eu já E eu Falta aqui Juiz Sou Flamengo Cara Sou Flamengo Sou Flamengo Um Dois Três Eita Antônica No chão Pro lado Toma Bimba E a bola Sai Vejo vocês Estiverem ouvindo Essa zoada aqui Dos coisegg Que meus irmãos Estão assistindo Aqui na televisão Lá fora Assistindo Aqui Passa logo Passa logo Se não for A gente não vê A gente quer ver É gol Deu certo Opa O gol Um minutinho Um minuto de tempo Olha Olha o gol Olha o matinho Na frente O Messi tocou O matinho Puxou pro lado Mete 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 O gol Um minuto de acréscimo Soba Deixa o like Se inscreva Se inscreva Tão 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 Calabos de baixo De cima Ai E o goleiro tenta pegar a bola Pra seguir o escanteiro Cabeçada Mano, eu vou levar um gol Não, não, não Ai, eu joguei a bola sem querer pra frente Ah, o que? Ah não, ah não Ah não, mentira que eu estou de esquerda Como é que? Ah não, desisto da vida, desisto Desisto da vida de jogador Não, não é sério Deixa eu nem tocar A bomba, a bomba É de esquerda e o outro não é esquerda É do goleiro, é do man, não é não Corre, corre, corre Pode se jogar do sangue, hein? Não, não é, né? Parece que tivesse um... Opa Não cruza, não cruza, não cruza Não cruza Toma, só pra descontar Só pra descontar Toma É o segundo, é o segundo, é o segundo É de esquerda É de esquerda, é de esquerda É o Tony, é o Tony Ai, não se tem Olha, é de o Tony Ah, o Tony Ah não, mano Tô melhorando Vou entrar agora um minutinho Um minuto, um minuto Tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ah, que pena Conseguiu Não, não é nem que é nicho na bola Caro que foi? Onde vinha? O Harrison Três gols E eu tenho três vidas, galera, ainda Vem aqui Vem aqui Vem aqui gente eu gosto muito do colchinho se vocês gostaram do vídeo deixa o like e se inscreva e fui